Duas vezes por semana, o Anderson leva a sobrinha, a Alana, de quem ele tem a guarda, para fazer fisioterapia em uma universidade. Apesar de andar por ruas sem acessibilidade e com calçadas precárias, a vida dos dois fica complicada mesmo quando eles chegam nesse local de Maringá. Eu moro há sete anos aqui no bairro ao lado e nunca teve um acesso aqui para cadeirante ou para pessoas que, portadores de deficiência, atravessar. Então, para a gente, toda semana estar passando por esse trecho é um desafio, né? É algo assim que eu não gostaria que ninguém estivesse passando e a gente passa por isso. É que aqui nesse trecho do Contorno Sul, por onde o Anderson passa para levar a Alana, não tem nenhum local para passagem de pedestres. E a gente até consegue notar que nem sequer aquelas rampas de acesso existem em nenhuma das esquinas. Só que o Anderson precisa chegar do outro lado, naquela rua onde estão saindo os veículos agora, a Mário José Ferraz, para ir até a universidade. Não tem jeito de passar, mas ele precisa fazer esse trajeto. E agora está ali, esperando, porque ele vai ter que se arriscar com a Alana no meio dos veículos. Para passar antes dos caminhões e carros que chegam nessa rotatória em velocidade bem alta, eles precisam ser rápidos. Como não há calçadas e nem rampas de acesso, os dois seguem mesmo pelo asfalto. Pelo menos até chegar do outro lado do Contorno Sul. As pessoas não respeitam, não respeitam. Então a gente vai pela sorte mesmo. Na oportunidade que dá, que a gente vê uma brechinha de um carro ou outro, a gente sai correndo, a gente atravessa correndo. E tanto de um lado como do outro, não tem rampa para você subir com a cadeira. Você tem que fazer maior marabalismo com a cadeira para poder você chegar ao nosso destino. Os dois moram nos fundos do Jardim Araucária. E esse é o trecho mais próximo, e que nem é tão próximo assim, para chegar à universidade levando a Alana na cadeira de rodas. Os semáforos ficam somente na entrada do Jardim São Silvestre, o que é bem longe nas condições em que eles estão. E como o Anderson precisa cuidar da Alana e de outra sobrinha que tem autismo, ele não tem dinheiro suficiente para consertar o carro da família que quebrou. Por isso, pelo menos por enquanto, vai precisar seguindo, se arriscando, como fazem outras pessoas, junto com a Alana por aqui. Também pedindo para que algo seja feito pela prefeitura da cidade. Além da rampa para cadeirante e faixas, a gente até um tempo atrás, a gente tinha sugerido que fosse colocado aqueles sinalzinhos, né, aquele semáforo para pedestre, porque não ia atrapalhar o trânsito. Porque quando fosse passar, por exemplo, a gente, outras pessoas que passam, apertasse o botãozinho, o sinal fechasse, a gente atravessava e depois o sinal ficava aberto o tempo todo. Está aí. Viu a situação? É, Maringá, é complicado mesmo. Ele mora, para o povo que conhece o Contor do Sul, é do lado de baixo do São Silvestre ali, entendeu? Perto da FA Maringá. E aí, como é que passa de cadeira de roda ali? Primeiro que o povo não respeita nem quem tem as duas pernas normal. E nós já mostramos um monte de acidente lá. E aí, imagine passar você empurrando uma cadeira de roda com uma pessoa que tem a deficiência. Precisa fazer alguma coisa ali. Ali é um dos pontos. Essa rotatória é uma rotatória que foi feita ali. Mas não tem faixa de pedestre aqui, o semáforo é lá embaixo. Se ele for descer para ir no semáforo, também não tem, na beira do asfalto ali, não tem acessibilidade nenhuma para chegar lá embaixo. E aí, depois, não tem como ele voltar ali naquele ponto, porque vira um terrenão de terra ali. O que fazer? Fala para mim, o que fazer? Pedir para o pessoal da prefeitura dar uma atençãozinha ali. Esse é um dos problemas. Um dos problemas que nós estamos mostrando. Mas tem muitos outros em situação...